É, tamo indo ali em Volta Redonda, pegar um ventinho né, fazer uma entrega mas também pegar um ventinho Só que, toda vez que eu vou gravar mano, que eu vou pra esses lugares assim, em Volta Redonda, Teresópolis É, como é que é o outro lá, é, caraca, Nova Friburgo, mano, o áudio da câmera sempre dá pau mano, sempre, sempre, sempre Não sei o que acontece cara, o microfone dá pau nesse rolê, tem vídeo que sai com áudio, tem vídeo que sai sem áudio Vou voltar a gravar com a Hero 4 mano, pô a GoPro, ajuda a nós GoPro, ajuda a nós GoPro, a GoPro só tá complicando pro nosso lado, com esse negócio de microfone mano Puta mano, a GoPro, puta mano, a GoPro cria várias GoPros, nós tamo na 11, pô a câmera tem que ter adaptador de microfone pra você poder conseguir conectar o microfone nela cara Aí a gente que é Motovlog, precisa de um microfone externo, dentro do capacete, a gente se lasca todo, por quê? Já é mó burocracia pra gente colar um suporte pra prender a câmera aqui no capacete, né, capacete que é ruim de prender e tal Aí você equipou mais um adaptador agarrado do lado de fora, pra poder conseguir conectar o microfone de lapela Você entendeu? Então assim, é muito peso no nosso capacete, a gente pega muito vento, ajuda a nós GoPro, pelo amor de Deus, cria um dispositivo aí pra gente Que é Motovlog aí, né, que usa no capacete, não só Motovlog, mas muita gente pratica outros esportes que usa a câmera no capacete, né E precisa de um microfone externo, porque não tem condições de usar o microfone da câmera, né Porque o microfone da câmera não tem como, que pega vento Tem que ser uma parada embutida aqui Aí eu pra não usar essa situação de adaptador do lado de fora, eu modifiquei o meu adaptador Fiz dele um próprio microfone, aumentei o fio dele e tal, mas é aquela coisa, né, cara É aqueles fios fininhos e tal E aí o que que acontece? São 12 fiozinhos, cara 12 numa ponta e 12 na outra Então é um total de 24 fios pra emendar Aí você imagina, você emenda esse fiozinho Aí dobra pra cá, dobra pra lá, dobra pra cá, daqui a pouco dá ruim, mano Entendeu? Daqui a pouco dá ruim Aí complica Né? Só que a questão agora não é nem um fiozinho que tá dando ruim, não A câmera parece que tem hora que tu desliga ela E quando tu aperta de novo, ela já começa a gravar e não reconhece o microfone Não sei porquê Não reconhece o adaptador, né Acontece isso algumas vezes E aí o negócio fica sem áudio nenhum, mano O vídeo E eu falo pra caraca sozinho Imagina, você fala Eu contei mó história ontem, pá, mó história Cheguei em casa, o bagulho sem áudio Falei, ah, não, não acredito Hoje, tá aqui, conectei aqui, vamos ver Tá conectado, não tem o que fazer É, pedi a Deus que saia o áudio Mas vamo que vamo Eu só tamo com a bateria hoje da câmera Não pode fazer muita graça, não Aí, ó Quem anda mais, a Faze ou a Lander? Lógico que é a Faze, né A Faze tá de garupa também Não tem nem como bater uma rachinha Vizinho na Faze ali acelerando pra lá de Bagdá Porra, é o mesmo motor? Merda é essa Guardo em mim a lembrança Ih, esse caminhão de entulho não dá pra ficar atrás não, mano Caiu umas pedras, caiu uns negócios sinistros ali, ó Ele bota uma redinha, ó Mas sempre cai alguma coisa Vamo ver se essa porra dessa Faze vai andar mesmo aqui Vamo aí Vai nada, ó Vai nada, ó Não aguenta Não aguenta, tiozão Não aguenta a Lander não, hein Tá de garupa, mas porra Garupa não é pesado também, tanto assim não Tô de casaco também, segurando o vento E é isso aí, hein Vamo pegar a rodovia Presidente Dutra É... ir no sentido Volta Redonda Tem um radazinho aqui de baixo, que eu tô ligado Acho que esse radar aqui é de 90 Fica escondidinho ali, ó Sem vergonha Ó, mulher no volante Vai! Ahn... Tá de Brinks Brothers Gata show Valeu Vamo, 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 vamo O que que acontece? Que não vai? Vamo pra casa também Isso aqui tá sem retrovisor, ó Pra passar raspando E vamo que vamo Marcha Vamo botar pra andar, hein Ó o corredor, ó o corredor Se formou o corredor Se formou o corredor Ih, mano Tá chovendo ali na frente, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai não, mano Ai não Ai me lasca todinho Ai não dá Tem que sair debaixo dessa nuvem aqui, cara Tá difícil Tá difícil Essa nuvem ali, ó Tá jogando água aqui Nossa, mano Acelera esse bagulho aí, filho Vai Olha o caminhão Olha o caminhão, mano Essa embreagem aqui é muito aberta Tem hora que você cata ela, ela escapa da mão A manete aqui, ó Eu tô vendo tudo bolso pra lá, mano Mas não tá chovendo pra lá, não É só aqui, ó Essa nuvem preta aqui, ó Entendeu ou não? Olha lá, pra lá não tá chovendo Você vê pelo céu Que tá meio clarinho, tá ligado? É só mesmo ali na frente Tá caindo água mesmo Ali na frente o bagulho tá doido Não vou botar roupa de chuva não, cara Vou me molhar Depois seca Vou andar É... Um KM bom pra frente, entendeu? Dá pra secar Com o vento Foi uma noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que o sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Foi uma chuva de verão Uma chuva de verão Os caras não aceleram Porque... Ah, deixa molhar Deixa molhar Deixa molhar Deixa molhar Deixa molhar A câmera não pode molhar Porque tá sem a tampa Que veda Mas não tem problema Deixa essa porra molhar Que isso, ó Olha pra frente, neguinho Eu sei que não dá pra olhar Mas tem que olhar É muita mulher, rapaziada É muita mulher bonita Que chama atenção nessa... Mano É aquela mulher admirável Que você passa assim, olha Não tem como não olhar, mano Nossa senhora Muita mulher gata aí, mano Chama atenção, pá Os motocas ficam doidas Esticando o pescoço Quase bate por causa da mulher, mano É foda, rapaziada A chuva aí, ó Vamos, gente Acelera esse bagulho aí, mano Ah, ora as bolas Deixa nós passar então, caralho Mano, querendo fugir da chuva Sai logo debaixo dessa nuvem Os caras não aceleram Deixa o ABS passar Pelo menos aqui tem ABS na frente Mas se jogar também já era Vai bater Não entra não Não entra não Não entra não Não tem as mães Não entra não Vamos que vamos, gente Bebida água do seu beijo Pra matar a sede De amor Ó o Bolsonaro aí, ó O Bolsonaro tá em tudo quanto é lugar Eixe Maria Vai moer a minha câmera, hein Essa buzina tá horrível Tá meio rouca Parece que tomou todas No dia anterior A chuva é só aqui, rapaziada Nesse pedacinho aqui, ó Chegar lá na frente vai diminuindo Cada vez mais vai diminuindo Ai, minha relação Ai, minha relação Calma, tiozão Não se apavora, não Tá deixando nós passar, né O mala sem alça Fico puto com esses caras, mano Por isso que eu alopro eles, ó Vou botar a landa pra cima, ó Porra, os caras não querem sair, não, mano Os caras não gostam de sair, não, cara Tá com cilindrada menor E quer ficar murriando Não quer sair da frente do cara Que tá vindo mais rápido, não Ser mais humilde nessa porra, caralho Olha lá, ó Tomar uma pregada na traseira E eu não tô nem aí, hein Não vou parar, não, hein Vou embora Todo apagado Aí, falei pra vocês, ó Pra cá não tá chovendo, ó Entendeu? Entendeu ou não? Olha o Bolsonaro aí de novo Eita preura Eita preura Eu não vejo um carro com o negócio do Lula É só Bolsonaro Aqui, outro aqui, ó Ó Nós tá com moral, caralho Ah, o bem vai vencer o mal, mano O bem vence o mal Antes da eleição ainda vai sair Uma podridão do Lula aí Que, ih, até antes da eleição Muita gente já mudou de ideia Se Deus quiser Mas vai ganhar Só nós não vamos ganhar Só se tiver fraude nessa porra, mano Ó, mais um pedacinho de chuva aqui, ó É essa nuvem aqui, ó Tem que sair debaixo dessa nuvem aqui, ó Agora eu vou me molhar com força agora Deixa molhar, deixa molhar Deixa molhar, deixa... O negócio é a câmera A câmera tá com o negócio aqui, ó Ai, filha da puta Caralho, a câmera não pode molhar, mano Sai debaixo dessa nuvem Eu tô falando pra tu Logo uma PRF aqui também Só pra mim não poder correr Ah, aqui vai parar, ó Só essa nuvem preta aqui, ó Saiu debaixo dela já era Agora sim, agora cessou Nossa, molhar a câmera, cara Aê, embaçou a minha viseira Ai É isso Agora sim Agora não tem chuva mais não Agora acabou Molhei tudo Agora só marcha, rapaziada Só marcha Marcha, marcha Marcha É, pessoal Andar de moto é muito gostoso Muito bom É um tensão inexplicável Só sentando aqui Acelerando, pegando-se Aê, pessoal, ó A gente da moto Tá com moral Tudo quanto é pedágio A gente tá isento Rio de Janeiro a gente paga na ponte, né Ponte Rio-Niterói Paga na Transolímpica Agora não pagamos Na Linha amarela Não pagamos Na linha amarela Não pagamos Não É, na linha amarela Isso Na Rio Magé Não pagamos Não pagamos Na Rio Magé Não pagamos aqui na Dutra Mas tá com moral, rapaziada Aí eu te falo É mais vantajoso hoje Você ter uma moto Ou você ter um carro Pra mim que gosto de moto Lógico Que é moto Pra você Que não gosta de moto Só gosta de carro Tá se fudendo Porque carro Manutenção é mais cara Moto Manutenção é mais barata Então Combustível Faz mais KM Com o tanque Que tá fazendo Trinta quilômetros Colito Então assim Você Você delibera O trânsito No horário de pico Na hora do rush Então, mano Não paga pedagem Vai botar na ponta Da caneta mesmo Carro, carro Essa moto aqui Baixa cilindrada Duzentos e cinquenta Trezentos Cilindrada Puxo de manutenção É barato É isso É isso Tchau Tchau Tchau